Quero agradecer aí a toda a população de Botucatu, né, pela sempre aí a gente podendo estar junto nesse ano 2019. Parabéns a vocês aí, Deus abençoe sempre vocês, principalmente aí nessa data maravilhosa que é o Natal e que tenham também aí muitas felicidades aí também nesse novo ano que entra, 2020 e é um orgulho a gente poder aí representar vocês e em 2020 contem novamente comigo no que vocês precisarem. Deus abençoe você e todos os seus familiares.